Opa pessoas, hoje estaremos falando de algo um pouquinho diferente do comum desse canal, mas que tem a ver com um vídeo já feito há tempos, Plants vs Zombies. Sim, aquele jogo lá de plantar plantinha pra matar zumbi, muito provavelmente você que está assistindo já jogou o PVZ 1 ou o 2, e com certeza um desses jogos ou até mesmo ambos marcaram sua infância, né? Pois isso é o que estaremos falando hoje, como Plants vs Zombies marcou gerações. Então, bora lá! Bem, já pra dar uma pequena explicada, afinal tem criança que me assiste e pessoas que talvez não conheçam o jogo, basicamente, Plants vs Zombies é um jogo originalmente lançado para PC em 2009 e depois exportado para outras plataformas. O jogo foi criado por esse carinha aqui, o George Fun, que inclusive, infelizmente, foi só simplesmente tirado da empresa depois de vários anos. Mas bem, e o jogo? Bem, o jogo basicamente é um Tower Defense, no qual seu objetivo principal é plantar diferentes tipos de plantas, como a dispara-ervilha, por exemplo, pra conseguir defender sua casa de zumbis. Caso os zumbis entrarem na casa, é Game Over pra Tigui. Outra coisa é, as plantas aqui custam sóis. No caso, seria como se fosse um dinheiro. Esse sol é tanto gerado pela luz do dia do nível, quanto por esses gerações aqui. E eles são praticamente obrigatórios pra você conseguir passar a fase. Mas bem, a gente não tá aqui pra ficar explicando o que é o jogo, né? Tamo aqui pra explicar o motivo pra esse jogo ser tão nostálgico e memorável para tantas pessoas. Sendo um jogo que foi jogado pelo pessoal da geração Z, pessoal mais novo como eu, e até mesmo, rapaziada, o pessoal mais antigo que são pais dessas pessoas mais novas que jogaram o jogo. Porque, querendo ou não, eles podem ter ajudado o filho a jogar, como por exemplo, foi meu caso. Ou seja, isso já seria jogar o jogo também, querendo ou não. Mas enfim, bora começar uma coisa de cada vez. Qual o motivo desse jogo ser tão memorável? Bem, podem haver várias razões para esse jogo ser tão memorável para pessoas que jogarem ele. E até para pessoas que só ouviram falar ou só ouviram o gameplay dele. Isso se deve principalmente para, por exemplo, o estilo de desenho dele. Os estilos de desenho que esse jogo possui são praticamente únicos dentre vários outros jogos. Tipo, por acaso tu já viu algum outro jogo que pelo menos ficou um pouco grande que não fosse do criador do PVZ, e tivesse um estilo de desenho parecido com o PVZ? Provavelmente não, né? Então, isso já fica marcado na nossa memória, vendo aquele estilo como daquele jogo específico. Além dos desenhos, a ideia e principalmente os personagens do jogo são outros grandes motivos para esse jogo ser tão memorável, e ficar marcado para sempre na nossa memória. Tipo, por acaso já viu algum jogo que fizesse com que plantas tivesse que matar zumbis? Não, né? E além disso, o jogo tem umas plantas que só de olhar para elas tu já sabe de onde vem. Claro, tem algumas que tu acaba esquecendo por elas serem meio chatinhas ou feias, por assim dizer, mas se tu olha para elas, tu já consegue logo de cara reconhecer elas e dizer que elas vêm do jogo Plants vs Zombies. Então é, tá aí. Tudo isso que eu te falei acaba ficando guardado na tua caixola, e faz com que qualquer coisa parecida ou quando veja o jogo, acabe lembrando dessas memórias. Principalmente das memórias da época no qual você jogava. E aí, que a gente entra para o porquê ele é tão nostálgico. Bem, a nostalgia é normalmente associada com memórias de uma época no qual você tinha mais felicidades, ou tinha coisas que te faziam mais feliz. Ou seja, sim, jogos normalmente são nostálgicos para você porque tu tinha uma vida ou pelo menos uma felicidade melhor e maior. Então com isso, já fica explicado por que tu acha o PVZ tão nostálgico, pois ele fez parte da sua infância. E nessa época, tu querendo ou não, era mais feliz. Afinal, você na maioria das vezes só ficava fazendo palhaçadinha, brincava mesmo, talvez tinha mais amigos, e não tinha tantas preocupações de estudos ou de trabalho quanto tem hoje. Mas então, é isso. Vídeo bem curtinho, de eu explicando algumas coisinhas do Plants vs. Zombies, como o 1 e até o 2 podem ter sido nostálgicos e memoráveis para ti. Inclusive, eu espero que essa nova geração não acabe conhecendo a franquia do PVZ com aquele jogo do Plants vs. Zombies 3 novo que saiu. Afinal, até agora, nessa data que o roteiro do vídeo está sendo feito, pelo menos, aquele jogo está bem mais ou menos. Inclusive, se perguntarem, sim. Essa ideia veio à tona por causa de alguns vídeos do canal do Linkzinho, e também porque há alguns tempos atrás eu estava rejogando novamente o PVZ. Mas enfim, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve e compartilha, afinal, isso vai estar ajudando pra caramba esse meu canal aqui. E é isso. Vejo vocês na próxima. Vejo vocês, gurizada. Tchau. Falou.